Aprenda a olhar para dentro de si. Precisamos aprender a olhar para dentro de nós, reconhecer nossas misérias e nossas fraquezas. O ato de olhar para dentro de si mesmo pode ser desafiador, mas é vital para o crescimento espiritual. Ao permitir que a luz de Deus ilumine as áreas escuras do seu coração, experimentará sua graça transformadora. Que você possa buscar uma vida alinhada com a vontade divina e aprender a cada dia a olhar para dentro de si mesmo com humildade e esperança. Ouça o que está escrito em Salmos 139, nos versos 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Recorrer uma jornada espiritual muitas vezes te leva a explorar as profundezas do seu coração. Convido você a olhar além das aparências e permitir que a luz de Deus revele as áreas ocultas que precisam de cura e transformação. Hoje você vai se dedicar a aprender a olhar para dentro de si, reconhecendo suas misérias e fraquezas. Meu amigo e minha amiga, dedique um momento para refletir sobre suas atitudes, pensamentos e emoções recentes. Como tem sido sua comunhão com Deus? Quais são os desafios que você enfrenta internamente? Ao examinar seu coração, permita-se reconhecer suas fraquezas e limitações? Lembre-se de que todos precisamos da graça de Deus, onde você sente que precisa da sua orientação e poder para mudar. Leia em oração os seguintes versículos que destacam a importância de um coração quebrantado e contrito. Salmos 51 e 17, Isaías 57 e 15, Mateus 5, do 3 ao 6. Estabeleça um tempo diário para reflexão e oração, convidando Deus a revelar mais de si mesmo a você. Mantenha um diário espiritual para registrar suas reflexões e observações. Oremos Querido Pai, ao olharmos para dentro de nós, reconhecemos que somos falhos e necessitamos da Tua graça. Revela as áreas que precisamos de cura e transformação. Dá-nos um coração que busca constantemente a Tua vontade e se rende à Tua orientação. Enche-nos do Teu Espírito Santo para que possamos crescer em intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por existir.